Seu pique da onda, escuta aí! César, boa noite, vamos lá! You'll never find another man Oh não, chega junto! You'll never love another man E no comando! Cause I'll leave your mind no more Aí ao vivo! César, boa noite, DJ! Oh não, chega junto! You'll never find another girl I'll never love another girl Oh não, vira! César, boa noite, DJ! E no comando, no comando! Why, why, why? Pra galera pirar! Segura! Why need we say goodbye? To you, segura DJ! Why need we say goodbye to you? César, boa noite! I need to say goodbye, say goodbye to you! A ela especial toda, rapazé de Floriano! Say goodbye, say goodbye to you! Ala-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Qual é que é? Oh não Cidade de Floriano, Vanuti ao vivo Oh não, chega junto Pra remetar Guerreiros do Reggae Cause you don't leave my mind no more Céu Clima No more, no more E a galera canta Why, why, oh I Poste a abraça aí toda rapaziada César Vanuti, o Massacrador Ao vivo Why need you say goodbye To you, Sura I need to say goodbye Say goodbye to you I need to say goodbye Say goodbye to you Chega junto I need to say goodbye Say goodbye to you I need to say goodbye, say goodbye to you E o show não para, o show não para Com vocês a gatinha Sueli Barli Oi! Chura! Quero ouvir! I wanna rock and hold the body tonight Just but I, just but I, just but I I'm no problem, this is night tonight Just but I, just but I, just but I Os guerreiros do reggae I wanna go to Batistão, que best I go to Domestee Blue E que o singe my missão que dá I wanna try to be o Domestee Blue Vamos nessa página! I'm no problem, this is the best Sueli Barli I go, we'll do Domestee Blue E que o singe my missão que dá I wanna try to be o Domestee Blue Ei! Club Batistão! Ei! Club Batistão! Ei! Club Batistão! Demais! Só nós! Ei! Club Batistão! Ei! Club Batistão! Cadê o Grito? Cadê o Grito? E o show continua com vocês... Negro Pedra! Lindo, lindo, lindo! Ei! E a galera? Como é que é? Como é que é? César Banuja ao vivo! Aí lançando seu primeiro DVD, vamos lá! Segura Chega junto E 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 Muito mais sucesso Ela A gatinha Mana Vamos lá Pra pirar Sura Lindo, lindo Boa Boa Tira Segura Diz Bonito Boa 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 Chega junto! Chega junto aí, não é? É muito som! Beleza, cadê o grito da galera? Agora a rapaziada vai conhecer aí o trabalho.